E aí pessoal tudo beleza mais um vídeo aqui no canal pessoal vamos estar jogando novamente aqui o Free Fire Já tem uma galera boa aqui E alguém tem mais é mulheres também ó Quem tem mais é mulher nesse jogo então é homem vestido de mulher né Já estamos no avião aqui pessoal Como sempre eu vou estar sempre caindo lá na frente O pessoal cai mais aqui No meio aqui daí eu vou ficar mais sozinho e tem mais itens lá para mim beleza pessoal Vou pular aqui já está chovendo gente já Cai tudo na beira da praia Vou pular meio para o próximo prédio lá na frente Um jogo super divertido aí pessoal Eu particularmente estou me divertindo bastante com ele aí Achei que não ia gostar O jogo ficou até bacana O negócio está caindo um pouco isolado aqui pessoal Porque dá tempo de caçar umas armas Há mãos E ai 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 pesos Já achei um equipamento aqui pessoal capacete ó tudo bacana Eliminaram ali 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 Eliminaram ali